Oi família, tô aqui no tempero! Sabe aquele finalzinho de tarde que dá vontade de tomar um cafezinho com pão caseiro? Pois bem, a receita do pão tem 4 ingredientes. 3 xícara e meia de farinha de trigo, meio pacotinho de fermento biológico seco, uma colher rasa de sal e uma xícara e meia de água gelada. Em um bol, coloque a farinha de trigo, fermento, sal e misture tudo. Depois faça um buraco entre a farinha de trigo e coloque a água gelada. E comece a misturar tudo com a mão, por 1 minuto. A massa fica um pouco grudando da mão. A massa não precisa ficar solvando. Mole a ponta do dedo e comece a puxar a massa de fora para o centro. Conte de 9 a 10 vezes. Deixe descansar por 10 minutos, cobrindo com um pano. Repita por 4 vezes. A última vez, deixe descansar por 1 hora. Retire o pano e polvilhe um pouco de trigo em cima da massa, para facilitar a retirada do bol. Retire o pano e polvilhe um pouco de trigo em cima da massa, para facilitar a retirada do bol. Polvilhe mais trigo na bancada, para a massa não grudar. Aperte a massa em forma de triângulo. Pegue a ponta e comece a dobrar, deixando bem firme. Depois dobe as laterais e comece a mudar, ficando como uma bolinha. Polvilhe a farinha na assadeira. Não precisa de manteiga e nem óleo, somente trigo. Coloque a massa no centro da assadeira e deixe descansar por 30 a 40 minutos. Durante esse tempo, pode ligar o forno em 250 graus. O forno tem que estar super quente. Após o tempo, a massa já vai estar crescida. Polvilhe o trigo em cima da massa. Com o auxílio de uma faca, faça 3 cortes, não muito fundo. Pegue uma assadeira e coloque 2 panos de prato e coloque a água fervendo. Coloque na última grelha do forno ou no chão do forno. Pegue a assadeira que está o pão e coloque na grelha de cima por 20 minutos. Após esse tempo, retire a assadeira que está aos panos e deixe até o pão ficar dourado, de 5 a 10 minutos, dependendo do seu forno. E agora é só servir. Hum, ficou uma delícia! Não esqueça de curtir e seguir a página.